Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho estranho, porque eu tive algum problema com o OBS e eu gravei um vídeo, mas não gravou o áudio. Então eu vou ter que regravar o áudio, tentar explicar o que eu estava explicando nesse vídeo. Então pode ser que as coisas fiquem um pouquinho desconectas, mas eu vou fazer uma melhora aqui. O intuito desse vídeo é comparar esses cabos tipo o Paracord da AliExpress, que você está encontrando também agora no Mercado Livre, e explicar as diferenças desses cabos para os meus cabos, especificamente os da linha Pro. Esses cabos se dizem cabo Paracord, mas na realidade eles são cabos tipo Paracord. Eles não têm as mesmas características de um cabo feito à mão. Eles têm uma característica mais parecida com o cabo desses tradicionais de mouse mesmo. Os meus cabos profissionais, esse daí tem um exemplo na minha mão, agora eu já estou ofertando eles com o Stresor Leaf em 3D, então para quem estiver interessado, esse serviço eu já estou ofertando. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu fiquei encolcado que eu estou lendo algumas propagandas enganosas, principalmente no Mercado Livre, e isso está me incomodando. Obviamente eu tenho um bias em relação a esse tipo de assunto, porque eu oferto esses cabos, é uma competição direta. Mas eu não faço propaganda enganosa, eu falo o que meu cabo simplesmente é. Eu explico os detalhes técnicos deles, os meus anúncios são muito completos. E eu fiquei ausente do Mercado Livre um período aí, e isso acabou me prejudicando um pouquinho. Eu estava tentando regularizar o MEI. Mas vamos lá, aí eu estou abrindo o cabo, esse daí eu comprei na AliExpress, mas vai ser o mesmo que você vai acabar encontrando no Mercado Livre em outros lugares. O cabo parece ter uma qualidade decente. O primeiro ponto negativo é como ele vem preso, né? Ele vem preso desse jeito, isso daí causa um vinco que não sai nunca mais. O terminal USB parece ter uma qualidade legal. Ele tem um núcleo de ferrite, que para esse fim é inútil, mas está aí. Ele vem com um termo retrato preso ali na ponta, não vem mais nenhum termo retrato. Eu só estou com os cabos ali em cima, você pode ver que tem um azul e um da cor Cyberpunk Slim, só com o núcleo mesmo, só com a corda e com os fios. Que é assim que eu faço o peso dos meus cabos. Esses cabos também, tipo o Paracord, você não vai encontrar muitas cores, eles têm pouquíssimas cores. Então você vai encontrar no máximo quatro cores, ou uma cor às vezes. Enquanto os meus podem ser fabricados com uma variedade infinita de cores. Eu vou aumentando na medida do possível. Na AliExpress eu não vi algumas informações que eu li no Mercado Livre ali, que está explicando, né? Mas, é, mais ou menos a... Os dois têm informações estranhas ali. Um detalhe, esses cabos, a primeira coisa que você vai ter que reparar aqui, eu acho que é o mais importante. Como eu estava explicando, você pode ver que o meu cabo não tem shielding, então o quinto pino ele fica vazio. Isso é... A gente faz esse tipo de mod para ter o maior, o máximo de flexibilidade possível. Esse é um cabo da Zoe, que um cliente deixou aqui, ele trouxe um... A namorada do cara, basicamente, cortou o cabo para se vingar dele, e eu fiquei com esse teco aí. Então, eu vou aproveitar ele nessa ocasião para mostrar o que é o shielding. O shielding é essa... Essa malha de metal que fica por fora dos fios, está vendo? Todo cabo que sai de uma linha de produção tem que ter isso. Por quê? Lembrem-se que o USB, ele é um padrão universal, né? Ele não é só para mouse. Portanto, o shielding é importante, por exemplo, para uma placa de áudio externa. Ele pode ser importante para quem trabalha com segurança de dados, ou que usa muito a HD externa e coisas do tipo. Isso ajuda a proteger os dados. O shielding tem a função de bloquear interferências eletromagnéticas. Claro que na prática, na prática, a menos que você more em algum lugar que tenha muita interferência, tipo perto de uma fábrica que tem um monte de máquina em corrente alternada trabalhando noite e dia, você não vai ter muito problema se você não usa. Inclusive, muitos cabos que você compra aí na esquina, para celular especificamente, não costuma ter. Mas, para efeitos de padrão, as empresas, tecnicamente, têm que lançar com shielding. Têm que fazer um cabo com shielding. E para o shielding ser efetivo, ele tem que ser isso. Ele tem que ser uma malha de metal que envolve todos os fios que vão dentro do mouse. Essa malha de metal vai ser conectada no quinto pino, e você vai estar fazendo uma gaiola de Faraday. Os meus cabos, eles não têm shielding. Como já explicado no meu TLDR, isso faz parte do mod para ter o máximo de leveza e flexibilidade. Não precisa do shielding para usar em mouse. Você não vai ter nenhuma perda, não vai quebrar o mouse, não vai fazer diferença nenhuma. O shielding não é terra, não é o fio terra, não está ali, não é o fio comum, não está ali para proteger o mouse de sobretensão nem nada. Está para proteger sobre ruídos eletromagnéticos, que não afetam um negócio que trabalha em uma tensão tão baixa quanto o mouse. Então, você pode ver, um cabo da Zoe como esse daí, ele tem fios bem rígidos, né? Dá para ver que eles são bem duros e tem uma certa plasticidade, mas principalmente são muito rígidos a carcaça externa. Eu vou cortar esse fio para te mostrar a parte interna dele, mostrar o núcleo. Como vocês podem ver, sem focar essa câmera, o núcleo é relativamente simples, ele não tem muitos condutores e são feitos de fios meio grosseiros, meio grossos, com um diâmetro relativamente grande. Isso é comum para cabo comum, para fio comum, na realidade. Como esses cabos foram projetados para ficar dentro de um invólucro muito rígido de PVC, como esse daí da Zoe, você não precisa de um cabo super resistente, com muito flex life, porque a própria carapaça toda do sistema vai estar protegendo ele dessas dobras. Mas à medida que os cabos foram se tornando mais flexíveis, isso começou a virar um problema. Por isso que tem muito cabo hoje em dia, tipo o Paracord que sai de fábrica, principalmente os Glórios da primeira geração, que deram muito problema. Você pode ver que o meu cabo tem tanta flexibilidade que você pode dar um nó nele, não tem problema nenhum. Ele é quase um pedaço de cadarço mesmo, um pedaço de corda puro, sem fio. Mas isso é possível porque o fio que eu uso tem uma elasticidade muito grande e um flex life muito grande. Ele tem um núcleo muito específico para flex life. O fim dele é esse. Ele é feito para ser flexível, ele é feito para ter resistência com flexibilidade. Ele não é feito para resistir a estirão, coisas do tipo. Então para a jogatina normal vai ser... É o que precisa ser. Uma coisa que a gente já começa a reparar aqui é que o cabo tipo Paracord que vem da Aliexpress usa um fio muito mais grosso. Parece ser um AWG28. Comparado ao meu cabo da linha profissional, você pode ver que meus fios são muito mais finos. Ah, a grossura aumenta a resistência? Não necessariamente. Depende de qual é o fim que você precisa. Pense, sei lá, num fio de cabelo. Você consegue quebrar um fio de cabelo? Assim, dobrando ele? Não, apesar dele ser extremamente fino, ele não parte com facilidade. Eu vou estar desencapando aqui um cabo meu, um fio meu da linha profissional para mostrar. Eu já mostrei um comparativo alguns anos atrás, mas vamos ver agora. O que você vai reparar é que os fios que tem na minha linha profissional, eles são... A parte interna, núcleo, eles são feitos de fios muito fininhos e tem uma quantidade maior. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas isso na realidade aumenta o Flex Life. Significa que meus fios têm muito mais resistência a flexões. É o tipo de estresse que você vai ter em um mouse, né? Então é até difícil de focar aí, porque eles são realmente muito finos. Eles têm, se não me falha, 0,05 milímetro de diâmetro. É muito, muito fininho. E você pode ver que os cabos, comparando ali com a Zoe, eles são meio mais grosseiros. Dá para ver os fios individualmente. Mesmo nessa câmera desfocada. Desfocada. Vamos lá. Desculpa aí que eu falei tanto, falei por meia hora nesse vídeo, agora estou falando de novo. É um saco, né? Aí eu estou explicando sobre o Flex Life, o que eu estou querendo dizer. Quando você tem um núcleo mais próprio para um produto que vai precisar de Flex Life, vai precisar de resistência e flexibilidade, como os meus fios, ele vai ter muito mais resistência para dobras. Por isso que os cabos da Glorious, por exemplo, da primeira geração, esses cabos tipo para corde que começaram a sair de fábrica, eram tão ruins. Eles arrebeitavam à toa. Por quê? Porque eles usavam esses fios comuns que você pega em cabo comum, e basicamente tiraram todo o invólucro de PVC que tinha em volta, que protegia esses fios de partirem, e simplesmente enfiaram dentro de uma corda e chamaram de para corde. Isso nunca vai dar certo, o fio tem que ser adequado, gente. Se você troca uma coisa em um sistema, você vai ter que fazer um ajuste em outro lugar. Se você mantém o fio e simplesmente arranca e enfia dentro de uma corda, eventualmente ele vai quebrar à toa. Esse cabo, eu vou abrir ele agora, né? Já é interessante ver que ele nem vem com termo retrato nem nada, então esquece de ter Stress Relief, né? Você não vai ter nada, você vai só conectar ele ali dentro e ele vai ficar solto mesmo. E isso pode acarretar problemas. Se você tiver um estirão, um puxão, pode puxar num ângulo aí que pode arrebentar o conector interno, né? Mas tudo bem. Eu vou estar mostrando agora um anúncio. Acho que isso não me falha a memória do Mercado Livre primeiro. Esse é um anúncio que eu achei no Mercado Livre. Tá aí os detalhes, né? Tá falando que o peso desse cabo é 13 gramas. Isso não pode ser verdade. Mesmo os meus cabos, mesmo sem os terminais, não pesa isso daí. Pesa mais, cara. Isso é literalmente uma propaganda enganosa. Mas tá aí. Conector USB banhado a ouro, cabo de nylon trançado. Não sei se o cabo é de nylon. O paracorde pode ser feito de poliéster, pode ser feito de polipropileno. E nem necessariamente precisa ser paracorde. Paracorde é uma corda muito específica que tem vários fins, né? Uma delas é uso em paraquedas. Mas o pessoal usa em sobrevivência na mata e tal. Aí tá mostrando a lista de compatibilidade. E isso já é interessante ver, né? É engraçado que tem toda essa lista de compatibilidade, mas... Se você não mudar o código de cores e conectar direto do jeito que tá aí, você tem uma alta chance de quebrar o seu mouse. Entendam uma coisa. Esses fios, a forma como eles são arranjados no conector, não é padrão. Entendeu? Cada empresa faz de um jeito. Cada modelo de mouse vem de um jeito. Então, vamos supor que eu fosse um cara que acabou de comprar na AliExpress e vai conectar no meu mouse. Esse daí é uma placa de um vento usar que eu tenho. E eu vou lá, vamos conectar direto. Vamos ver se funciona. Nada. Ó, teve um somzinho de conexão, né? Mas não tem LED, não funciona nem nada. E detalhe, começou a queimar o meu dedo. Isso não é brincadeira. Literalmente começou a... Ali eu realmente tomei um susto, porque eu não esperava que ele ia esquentar tanto. O que que tá acontecendo? O cabo, ele não veio arranjado pra conectar nesse mouse especificamente. Você pode comparar ali com o cabo da Zoe, você pode dar uma olhada que os fios não estão na mesma ordem. Esse mouse que eu tenho aí, essa placa que tá aí, ela usa o mesmo tipo de fiação que a Zoe. Então, esse daí tá literalmente invertido. Então, o que aconteceu aí foi que eu inverti os pinos. Pra uma pessoa que é leiga, ela simplesmente vai comprar o cabo, vai enfiar no mouse e vai conectar. O que vai acontecer? Vai torrar o mouse. Na pior das hipóteses, vai torrar o... Eu acho que não chegou a torrar o meu mouse aí, mas se você deixasse um pouquinho mais de tempo, ele ia torrar. Na pior das hipóteses, pode torrar também a porta USB. E se você for realmente muito azarado, pode até dar algum problema na sua placa-mãe, né? É assim que acontece com aqueles brinquedinhos de queimar notebook e placa-mãe que você compra em alguns lugares. Ele é basicamente um capacitor que liga invertido. O USB, ele tem quatro pinos, né? Ele tem... Ele funciona com corrente contínua. E se você inverte isso, é um problema, né? A sorte ali, eu deixei pouco tempo. Mas, cara, esquentou mesmo. Queimou, fez uma bolinha no meu dedo que tá marcado até agora. Então, é o perigo, né? Além de... De ser... Esses vendedores, esses cabos, eles fazem lote. Eles não estão nem aí, cara. Eles não vão arrumar o cabo pra você conectar no teu mouse, né? Se vier compatível com o teu mouse, beleza. Se não vier, você tem que se virar pra arrumar isso daí, ó. Ó, esse daí é um anúncio da AliExpress. Se não me falhar a memória, foi do que eu comprei mesmo, ó. Ó, anota ali, ó. Troque a ordem do fio de acordo com o seu mouse. Gente, uma pessoa que acabou de comprar um cabo desses, eles não têm ideia de como é que faz isso. Não vem nenhuma instrução. Não vem um fio, não vem um manualzinho, não vem nada. Só fala pra trocar. Como se fosse a coisa mais óbvia. Mas não é óbvio pra quem não entende o mínimo de elétrica ou de eletrônica. Aí tá falando da lista de compatibilidade, ó. E ó, que interessante. Inclusive, eu tô vendo agora que tem ali o Rival. O Rival não é compatível. O Rival usa um conector de 1.25. Se for o Rival 300. E aí, o que você faz? Cara, não tem nem o que fazer. Os pinos também não são intercambiáveis. Se o cabo não for projetado direto pra ele, você não vai conseguir usar. Então, sim, não tem mais muita informação, né. Pelo menos nesse anúncio não tem muito mais coisa. O preço é ainda mais caro que o meu cabo da linha Basic, que eu vendo por 40 reais. Esse daí é um anúncio da BTL, né. Que já é um cabo que é feito à mão. Então, eu acredito que ele vai mandar corretamente pra você. Tá num preço mais legal agora, né. Mas, de novo, ele tem os cinco fios ali, desnecessário, inútil. Só tem pra agregar peso. Tem algumas cores a mais, mas não tem muito mais. Tem o núcleo de ferrite, que também eu já falei que é inútil. Eu imagino que ele deve ter terceirizado isso aí pra alguma linha, alguma coisa. Aí vamos pegar, sei lá, algum outro anúncio aqui que é mais parecido com o meu. Esse já é legal que vem com um Stress Relief, né, impresso. Mas eu venho a lembrar que eu já estou ofertando meus cabos também com Stress Relief customizados. E vou oferecendo uma quantidade de mouses muito maiores, né. Contanto que você me envie um mouse que eu possa montar em cima dele. Não tô vendo nenhuma outra cor que não seja preto. Aí também tem o quinto pino. Um monte de comprador do Brasil, né. Acho que, sei lá, ou as pessoas não gostam do meu produto nacional ou não conhecem, né. Porque eu garanto que ele é muito melhor do que esse daí. E vai sair praticamente o mesmo preço, né. Ele já tem uma coisa ruim que ele vem dobrado, né. Eu mando os meus cabos enrolados. Pra não fazer vinco, né. A lista de compatibilidade aí tá super pequena. Então, vai acontecer a mesma coisa. Você vai acabar comprando algum qualquer, vai ter que adaptar e você vai ficar... Uma situação ruim, né. Mas vamos lá. Ó, esse é um cabo que eu vou postar amanhã. Ele tá já projetado pra instalar no Model D-. Código já tá correto. Inclusive, o código, por coincidência, é o mesmo desse VentusAr. Então, vamos testar pra ver se esse VentusAr continua funcionando. Agora, com o cabo corretamente projetado pra ele. Olha lá, ó. Tudo certo. O mouse tá funcionando. Graças a Deus, não queimou, nem quebrou nem nada. Minha porta USB também não deu problema. Vocês podem ver que a conexão é bem rígida. Não vai ter problema de desconexão. Eu testo todos os meus cabos antes de enviar, né. Eu venho lembrar isso. Ele já vem pronto pra uso. Desse jeito que tá aí, não precisa nem mais colocar o termo retrato. Eu já tô ofertando com o Stress Reef em 3D. Não tenho pra todos os modelos ainda, mas... Se você me enviar o mouse e eu não tiver o modelo, eu vou projetar pro seu mouse. Sem custo adicional. Não estou comprando instalações ultimamente. Os meus fios, ó. Você pode ver que ele tem cores diferentes. Depende do lote que eu vendo. Pode ter cores diferentes, mas os pinos estão corretos. Isso daí é só uma escolha mesmo. Não tem motivo específico. Eu compro os lotes e eles vêm com cores diversas. Nem lembro o que eu tava falando aí. Deixa eu fazer alguma coisa pra ver se eu explico. Ah. Você pode ver que esse cabo, ele já vem todo cheio de vinco, né. O que eu vou fazer agora é pesar o cabo. Ó, você lembra que o Nanus tava dizendo que ele pesava 13 gramas, né. Vamos ver se pesa 13 gramas. Olha lá. 39 gramas. 39 gramas. Uma diferença gigantesca pra um cabo. Você postar num anúncio alegando que pesa 13 gramas. Mas, sabe, pra mim é... Parece piada. Eu cuido dos meus anúncios com tanto cuidado. Eu deixei um monte de detalhe lá. Eu fiz link com todas as perguntas possíveis, né. Eu vou tá comparando agora com o peso do meu cabo slim. Da forma como eu peso L. Apenas os fios e a corda. Obviamente vai ser mais baixo. Mas, quão mais baixo? Ó, o meu slim tá dando 9 gramas. 9 gramas é muito, mas muito mais leve. Dá menos de 5 gramas por metro, praticamente. E o cabo do Pro tradicional, né. Que é o cabo... Enfim, da mesma espessura que esse outro cabo aí. Tá dando 14 gramas. Também igualmente muito menor. Obviamente eu vou fazer uma comparação justa, né. Eu não posso pesar todo o conjunto. Então eu vou tá desmontando esse cabo. E a gente vai tá aproveitando pra dar uma olhada No... Como é que ele é projetado. Então eu vou cortar ele No mesmo tamanho dos meus cabos E vamos pesar diretamente pra ver a diferença. Pra ver se ele realmente chega a 13 gramas Se a gente pesar apenas o... Os fios e o... E a corda. Eu vou cortar também esse termo retrátil Porque apesar dele não ter praticamente nenhum peso Eu vou... Só pra ser mais justo, né. Assim eu vou aproveitar também pra dar uma olhada Agora nos fios, né. Vamos ver o núcleo desse fio Se é de qualidade. Você pode ver que os fios eles marcam muito Eles tem muita plasticidade, né. Estão todo enrugado. Cheio de vinco. Vamos ver o núcleo. É um núcleo muito parecido com o cabo da Zoe Só que pior Porque esse daí é estranhado. Você pode ver que ele tem uma... Uma... Ele não tem a mesma elasticidade Que os meus fios da linha Prova. Você pode ver que o meu da linha Prova Ela sempre volta pro lugar Agora esse daqui, ó. Conforme eu vou dobrando ele, ó. Ó. Vou empurrando Ele dobra Isso é plasticidade Pra um cabo isso não é legal Porque isso vai fazer com que ele crie vincos Isso é o tipo de cabo que vai ficar Batendo no seu... No seu mousepad Vai ficar dobrando Ele não vai ficar lisinho E... E... Perfeito O núcleo Pode ver que ele é simples E é grosseiro que nem o da Zoe Ele tem fiozinhos mais grossos Em menor quantidade Então o flex life dele é menor O que significa que esse cabo vai quebrar mais rápido Ele vai quebrar que nem o Glorious Model O Da primeira geração, praticamente E é estranhado O que é pior ainda Porque aumenta ainda mais a plasticidade Quando você aumenta a plasticidade Você aumenta também a tendência dele De rachar Com o uso Então numa dobra grande Ele vai quebrar É... É óbvio que os meus fios da linha Pro Apesar de serem mais finos Eles são mais resistentes pra dobras, tá? Foram projetados pra isso Olha uma outra coisa interessante aí Tem um pedaço De cordas Do núcleo Do suposto paracord Isso é um trabalho super mal feito Isso daí você remove tudo Não tem motivo pra deixar isso daí Isso aí é... Enfim É... Nem sei por que isso daí tá aí Eu imagino que isso daí seja fabricado Numa linha de produção Então, sei lá Acho que deve ser talvez Uma linha de produção É... De... Estilo antigo, né? Não é uma máquina que faz Isso daí é tudo gente que faz Mas faz daquele jeito, né? E você pode ver que não tem Mais importante Não tem shielding nenhum, gente Não tem shielding É apenas um quinto fio Conectado No pino Só tá ali pra dar peso Não tem função nenhuma Esse núcleo de ferrite também Isso não serve pra absolutamente nada Supostamente pra cobrir também Essas interferências e tal Mas não tem... Não existe isso em um cabo de mouse Isso daí é frescura Não vai fazer diferença nenhuma Só tá aí pra fazer volume E se você quiser muito Um deles você pode colocar no teu mouse Esse negócio você solta ele O conector USB eu gostei De boa qualidade A única coisa A diferença em relação ao meu É que o meu ele usa Eu uso um termo retrátil Que é igualmente resistente Não vai ter problema nenhum Esse daí usa um housing ABS Eu escolhi por não usar esse tipo de conector Porque eu não vejo o motivo E aumentar o custo do produto final E não tem nenhuma utilidade Nem pra resistência Nem pra nada E eu tenho muitos clientes que gostam Da estética do termo retrátil Inclusive um que eu tava conversando hoje Prefere Então vamos terminar de cortar aqui Agora esse cabo Eu vou cortar ali no mesmo tamanho E vamos ver se ele realmente pesa 13 gramas Como ele alega pesar Esse cabo ele é um pouquinho maior Do que o meu Eu escolhi o tamanho de 1.8 metro Porque parece servir pra 99% Dos meus compradores E pra quem precisa de um cabo maior Eu oferto em tamanho maior O tamanho que você quiser Mas tem custo adicional Posso vender por 2 metros e meio No meu site Essa semana passada Teve uma compra de 2 metros e meio O cabo Fiz, vendi Tá tudo certo Não tem problema nenhum Eu escolhi esse tamanho padrão Porque eu consigo fazer um preço legal Nesse tamanho Porque os fios da minha linha profissional São muito caros Então qualquer aumento Em comprimento Encarece legal Então eu cortei aqui 1.8 metro Eu vou pesar ele agora Você pode ver que ele tá tudo marcado Por causa da plasticidade do fio Ele não é liso Que nem o meu cabo E pra tirar isso daí Cara É quase impossível Depois que tá marcado É que nem papel Depois que você dobra Ele não volta a ser a mesma coisa Então vamos pesar ele Vamos ver se ele realmente chega a 13 gramas 20 gramas Fala se isso não é propaganda ionosa Gente Ele pesa 20 gramas Mesmo sem os conectores Mais pesado que qualquer cabo meu Pra efeito de comparação Vamos pesar de novo aqui O meu cabo da linha profissional Que tem a mesma espessura 14 gramas Uma diferença expressiva Quase metade do peso E o meu cabo da linha slim Pro slim Menos da metade do peso total Não tem muito o que falar A diferença é massiva Eu sei que não parece muita coisa Mas você sente isso no mouse Quando você tá jogando Meu cabo Cara A linha pro slim Tem menos de 5 gramas por metro Isso é muito baixo Você não sente Agora Esse cabo da linha express Não é melhor Do que o cabo Que vai vir no seu Razer hoje em dia Ou no seu Zoe Se você quiser realmente Fazer um upgrade de cabo Só vale a pena Comprar um cabo realmente Que seja um mod Feito a mão Não Esse cabo da linha express Que diz que é para corde Não é Mas Fica a critério de cada um A única dica que eu dou É que se você realmente Escolher comprar Esse da linha express Tome cuidado Com o código de cores Se você conectar direto No seu mouse E você não tiver certeza Se tá certo A chance de você torrar O teu mouse é real A chance de você torrar Talvez a porta USB Também é real Eu acho improvável Que isso vai queimar A sua placa mãe Mas Eu tomaria cuidado Entendeu Os meus cabos Eu monto sob demanda Então todos eles são projetados E feitos especificamente Para cada compra Eu já mando pronto Para uso Eu monto Com o código de cores Correto Eu testo Todos os Cabos que eu envio Então eu asseguro Que eles vão funcionar E eu dou também A garantia vitalícia A minha garantia Ela não tem tempo Para determinado Se eu estiver vivo E estiver vendendo Esses cabos Eu faço a manutenção Sem custo nenhum Se tiver que gastar Algum material Eu cobro só o material Outra coisa importante Olha quantos conectores Diferentes existem Por exemplo O meu Defader Mini Ele usa um conector Esse conector Que tá na minha mão É o conector mais padrão Que a gente vê Na maioria dos mouses Mas agora olha O do Defader Mini É o mouse que eu mais gosto O conector é diferente Porque eu repito Não há padrão Na indústria Em relação a isso Cada empresa faz de um jeito O de Arrival 300 É menor ainda Então se você for Comprar esse da AliExpress Não vai vir pronto E detalhe Não tem como adaptar Os pinos internos Também tem tamanho diferente Então não dá pra você Tirar o pino de um E colocar no outro Não dá pra reaproveitar O material nesse caso Então Você vai ficar aí Com o cabo Que não vai te servir de nada A única forma de você Tentar resolver isso É fazer alguma gambiarra É soldando fio Mas isso não é um trabalho fácil Outra coisa Já repito Já estou ofertando Stress Reef em 3D Esse aqui é o Versão mais nova Que eu fiz pro meu Defader Mini Que eu ainda não instalei nele Eu posso fazer Inclusive sob demanda Se a pessoa quiser ele Em um ângulo diferente Quiser mais alto Maior Eu faço Não estou cobrando Nada de adicional Não pretendo cobrar Só que eu só oferto Esse tipo de serviço Nos meus cabos Da linha profissional Os basic Continuarão Indo com Com os termos Retráteis Não sei o que eu estou falando De novo Então Assim Conclusão de tudo Os meus cabos Eles são Realmente Para corde mod Esses cabos Que saem da Aliexpress São cabos tipo Para corde Eles não são Efetivamente A mesma coisa Não é melhor Do que os cabos Que estão vindo Por exemplo Naquele Ultralight 2 Ali do lado Que vai ser a mesma coisa Basicamente Talvez No caso do Ultralight 2 Tenha realmente Um shielding Que seja útil E não apenas Um quinto fio Eu não sei Porque eu nunca Te sequei um cabo Deles Não é melhor Do que um cabo Da Razer Atual Não é melhor Do que o cabo Da Zoe Atual Se você quiser Realmente trocar O cabo Por um superior Tem que ser um mod Feito a mão Porque A gente está Numa área Meio que cinzenta Que eu não sou Obrigado a colocar Shielding E esse cabo Apesar de ter Um quinto fio Ele não tem shielding Então ele não é melhor Do que o meu Nem nesse sentido Quer dizer Ele não tem Nenhuma vantagem A vantagem Supostamente É o preço Mas Repito Eu tenho o cabo Da linha Basic Que é mais barato Que isso Custa 40 reais E é um mod Feito a mão Que é mais leve Do que esse Ele pesa o mesmo Que o meu Da linha profissional O único defeito Da linha Basic É que ele tem Menos Flex Life O fio dele Ele é bem mais simples Então eu não aconselho Ele para alguns usuários Mas eu tenho cliente Que compra ele há mais de anos E usa Mas eu tenho por exemplo Streamer Que nem o O Fabio Magno Cara Ele quebrou em uma semana Velho Ele quebrou uma semana O cabo da linha Pro Mas hoje em dia ele usa Um cabo O da linha Pro não O da linha Basic Hoje em dia ele usa O da linha Pro Há anos já Sem problema nenhum Inclusive eu fiz um mod Para ele Trançado Que eu já ofertei Também se alguém tiver interesse É só falar É o Bare Braid Que a gente fala Então Conclusão Os meus cabos Eles vão Perfeitamente adaptados Para o seu mouse Via de regra A tendência É ter o Stress Leaf Para qualquer mouse Que vocês me peçam O conector Vai correto O código de cores Vai correto Que é mais importante O conector também Mas enfim Não vai torrar o seu mouse Eu testo todos Um a um Tenho garantia nacional Meus produtos estão A pronta entrega Em território nacional Faço instalações Sem custo Por enquanto Eu estou ofertando Esse serviço agora Para poder montar Os Stress Relief Mas eu não posso Fazer nada Contra quem Acha Ou quer comprar O da linha Express Só fica o meu alerta Eu não vendo Em território nacional No preço que eu faço À toa Na verdade Eu vendo mais barato Que qualquer cara Que vende Handmade No mundo Eu diminui A minha margem de lucro Para poder ter mais giro Mas eu não Não posso obrigar Ninguém a não Comprar de outro cara Mas eu garanto Para vocês Que meu cabo É infinitamente melhor Do que esse cabo aqui Aí fica a critério De cada um E plus Eu posso oferecer Muito mais cores Então é isso Não tem muito mais O que falar Qualquer dúvida É só deixar Aí embaixo E Falou E aí Obrigado.